E aí aventureiros, galera! Eu estou na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba e hoje eu vou fazer um collab muito especial com a Tati por aí e ela vai falar um pouquinho sobre essa cidade Gente, o nosso tour nós vamos iniciar aqui na estação ferroviária de Guaratinguetá Vocês não vão perder nenhum lugar, não é mesmo? Vem com a gente! E aqui dentro da estação virou um polo da universidade, né? O Univesp, que é uma universidade de estudos à distância E muito legal! Eles reformularam o taco ainda, eu acho que é antigo, está bem conservado Ficou bem legalzinho aqui dentro da estação E nesse espaço se tornou uma área de artes, né? Um espaço artístico de apresentações, reuniões, apresentações de poesias, de teatro E agora nós viemos conhecer o mercadão aqui de Guaratinguetá, onde você encontra a maior variedade de frutas, legumes e verduras E é muito legal porque é num espaço também, é num balcão, num galpão antigo E é isso, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês E olha que delícia aqui nesse ponto, eles fazem o suco da fruta Muito bom! E Guaratinguetá é uma cidade extremamente antiga As ruas daqui são bem estreitas no centro Ela foi construída, ela começou a ser construída a partir de 13 de junho de 1630 Então ela tem 394 anos E vai ser muito legal mostrar um pouquinho aqui pra vocês E aí, Tati, o que você acha? Ela acha alegria, alegria, alegria Uma gira que eu vou cortar, vocês acham? Vai ter esse ponto nesse vídeo Chegamos agora na matriz de Santo Antônio aqui de Guaratinguetá Que é o monumento mais antigo erguido aqui na cidade Ele data de 1630 E essa é a casa do Frei Galvão E aqui da cidade de Guaratinguetá Então, muita gente vem aqui, né, fazendo arrumaria pra conhecer E agora nós viemos para a praça principal aqui de Guaratinguetá Ela é uma praça que o comércio está ao redor dela Então eu vou filmar um pouquinho aqui pra vocês Nós acabamos de chegar aqui na praça Conselheiro Rodrigues Alves E o conselheiro, ele foi uma pessoa muito importante aqui na nossa cidade Porque ele era, ele foi presidente do Brasil Tem até a casa, né, conselheiro Rodrigues Alves Que hoje é uma escola, né, um instituto de educação E também tem aquela famosa loira do banheiro Que eu tenho certeza que você conhece Que você já fez na sua escola Sabia que ela nasceu aqui, essa história? É, a verdadeira, a real loira do banheiro É aqui, lá do conselheiro Rodrigues Alves Da casa do conselheiro E você quer saber o que que significa Guaratinguetá? Vem lá do Tupi-Guarani O que que significa, então, muitas garfas brancas Pessoal, eu tô num ponto muito legal aqui de Guaratinguetá E vocês sabem que no meu canal eu gosto de postar algumas coisas Que tem nos bairros da cidade E esse ponto é muito legal Porque eles construíram Campinho Society Tá super novo Vem com a gente conhecer um pouquinho Tá super legal Aqui é um ponto pra galera vir jogar Você trazer os seus amigos pra jogar O Campinho tá super novo A gente tem uma academia ao ar livre também Daqui a pouco a gente vai ver E tem quadra de vôlei de areia Então vamos conferir um pouquinho desse lugar Muito legal aqui de Guaratinguetá Aqui, ó, atrás do Campinho Society Tem uma quadra pra jogar basquete de três, ó E eu pedi a bola pra gente jogar um pouquinho aqui Eles cederam Vamos ver se eu acerto, hein? Ixi! Deu Deus! Passou longe, hein? É a época da escola, só Ih! Tá meada Quase! Pegou no ar, vai lá, Tati Toda academia ao ar livre Eu tenho que vir fazer E eu arrastei a Tati, ó Ela não queria vir, não Mas aqui é vida saudável E hoje eu estou na companhia também do Matheus Ele é filho da Tati E vai entrar na onda com a gente nesse vídeo Dá um oi pra galera, Matheus Oi, galera É isso aí Oi, aventureiros Oi, aventureiros E já se inscreva no canal Já deixa seu like, deixa seu comentário Compartilha E é isso aí Vamos que vamos, meu povo! E aqui tem a área de parquinho Para as crianças, ó Gangorra, balanço, escorregador E aqui também nós temos duas quadras de areia de vôlei Estamos chegando no bairro de Pedrinhas Um bairro rural aqui na cidade de Guaratinguetá Eu já vim várias vezes aqui É sempre bom vir pra cá Ficar no pé da Serra da Mantiqueira E é um bairro muito belezinha Pra você vir conhecer Pra você vir curtir Pra você que gosta de acampar Fazer camping Eu estou no Camping das Pedrinhas Rio do Negão É um camping muito legal Já já vou mostrar um pouquinho pra vocês Do lado do riozinho Que vem direto da Serra da Mantiqueira Um espaço muito legal Sempre me perguntam, queridos Às vezes quando eu vou fazer vídeos assim Em lugares que tem natureza Sobre camping Então eu vou deixar essa dica pra vocês Camping das Pedrinhas Rio do Negão Aqui na cidade de Guaratinguetá E o legal é que aqui tem a área do riozinho Que forma umas piscininhas Onde você pode curtir A água é extremamente limpa Vem direto da Serra da Mantiqueira É um espaço muito legal Então tem essa área Toda pra você vir Com o motorhome Com o seu carro Você dorme com esse barulhinho do riacho E tem um bom percurso aqui de rio Pra você curtir Então você tem todo esse espaço Você pode achar lugar pra pôr Seu carro, seu motorhome Olha essa outra área subindo um pouquinho mais Muito mais amplo Tem até umas mesinhas ali Muitos anos atrás eu vim aqui Nesse ponto exatamente Eu, minha mãe, meus pais Minha irmã, sobrinhos E a gente ficou nadando aqui Pensa na delícia E aí, Tati? O que tá achando desse dia? Tá tudo muito gostoso Dia bonito Ensolarado Céu azulzinho Conhecendo aí alguns lugares de Guará É isso aí Tá sendo bem legal Isso é a vida no campo, gente As vaquinhas Oh, meu Deus Coisinha mais linda E aqui eles têm tipo uma lanchonete, né? Um barzinho, ó Vem de bebidas Vem de porções, de fritas Contrafilé, calabresa Frango a passarinho E esse lugar também É de final de semana Você pode vir pra curtir o riozinho E olha só que legal, gente Se você quiser vir acampar aqui Passar um dia De um dia pro outro É cobrado 20 reais O valor do carro E se você trouxer barraca É mais 20 reais Então independente do número de pessoas Você vai pagar 20 reais do carro E 20 reais da barraca Pra poder acampar Então, resumindo Praticamente é 40 reais Pra você vir acampar Você tem acesso a banheiro Tá? E eu conversei aqui com a dona E ela falou que nos momentos assim Mais movimentados Ela pode até pôr chuveiro também Se você vier acampar aqui Então fica essa nossa dica Camping das Pedrinhas Rio do Negão Aqui E lembrando que esse lugar Funciona de final de semana Pra você vir E curtir o dia com a sua família Fazer aquele churrasquinho Né? E curtir aqui E é isso E nós saímos do bairro das Pedrinhas Um bairro rural E nós vamos para os próximos Bairro Monte Verde A gente vai passar aqui em frente E o bairro do Gomeral também Que é bem conhecido Pelas cachoeiras Pelas trilhas Que tem pra fazer lá dentro A gente vai até passar Por uma cachoeira Que tem do lado da estrada E é isso Vamos acompanhar Esse período agora Aqui do vídeo Das zonas rurais Aqui de Guaratinguetá Ao pé da Serra da Mantiqueira Nós estamos passando agora Pelo bairro Monte Verde Onde tem várias pousadas Por aqui É muito legal até Eu fiquei nessa pousada Com a Janaína Ela chama Pousada Monte Verde Você tem acesso também Você que gosta de casinha Assim de madeira De pousadinha de madeira Deixa essa indicação Então fica agora Com um videozinho Bem curtinho Para vocês conhecerem um pouquinho Nós estamos na pousada Monte Verde Ao pé da Serra da Mantiqueira Uma pousada muito linda São chalés Todos de madeira E a gente vai mostrar Um pouquinho mais Para vocês E eu acho que vai ser Dois dias De muita paz De muito descanso Com esse barulho Do riozinho Que desce lá da Serra Água Deliciosa Bem geladinha E é isso aí Gente Nosso quarto Olha que delícia Tem uma redinha aqui As mesinhas Para comer Bem na entrada Da pousada Monte Verde Que eu falei para vocês Que eu me hospedei aqui Nós paramos Num lugar lindíssimo Chamado Armazém 23 Então vou deixar a dica Aqui para vocês Venham conhecer Um lugar lindíssimo Com muitas coisinhas Assim para vender E para você Tomar um café da manhã Um café da tarde É isso Esse espaço de rede Eu acho fantástico Porque eu amo Às vezes Comer alguma coisinha Que eu vou no lugar E deitar Num espacinho de rede Assim Olha que delícia Vocês acham que eu não ia Deitar nessa rede? Mas é claro E nós estamos na estrada Do Caminho da Fé Então aqui tem muitos Peregrinos que vêm Que fazem o trajeto A pé E a galera aqui Está de cavalo Aê peão Bom dia Bom dia É isso aí Bom dia Deus abençoe Bom dia E é isso gente Então você vai ver Vários peregrinos A pé Tem muitos ciclistas Também aqui Tem que tomar cuidado Ciclistas descem Aqui com tudo E tem cavalo Tem de Essa pista É movimentada Todos os dias E olha o movimento De bikes Aqui também É o tempo Todo bike Os romeiros Cavalos Aqui vem O homem falou Que vem até trator Gente Que vem até trator Recanto da Cachoeira Ó, vários restaurantes aqui no Gomeral Você vai vendo E ali nós temos uma cachoeira Onde a gente vai dar uma paradinha Pra mostrar pra vocês E aqui nessa cachoeira do lado da estradinha A gente tem a primeira queda aqui Lá embaixo E tem essa aqui, ó Cachoeira, ó, fica bem ao lado da pista Da estradinha Cachoeira bonitinha Chique E aqui na pousada da Dona Ana Todos os anos acontecem O famoso Festival da Trutaria É isso aí, gente Você que gosta Em julho é o mês desse festival E nós chegamos aqui Numa parte muito bonita Que é uma igrejinha aqui, ó De Gomeral E tem uma vista maravilhosa Da Serra da Mantiqueira É um ponto de parada aqui Até o ônibus a circular Quando vem pro Gomeral Para aqui Então super recomendo vocês também A virem aqui pra conhecer Olha que cenário lindo que a gente tem aqui Muito bonito Você vê Nossa, do alto aqui Dá pra ver Guaratinguetá De longe Então assim Muito bonito esse ponto Contato com a natureza Você tem várias araucárias Ao redor Pinheiros Ai, lindo, lindo, lindo demais Venham conhecer aqui A igrejinha Acho que de São Lázaro É... No Gomeral Aqui em Guaratinguetá E olha que delícia Esse ponto aqui, ó Caminho entre os pinheiros, hein Meu Deus Lindo demais Olha isso Tamanho Nós paramos aqui no restaurante Encanto da Montanha Um restaurante maravilhoso Que tem um mirante É tipo um mirante Você tem uma vista incrível Da Serra da Mantiqueira Então vale a pena você vir conhecer Se deliciar nos cardápios aqui também, né Da comida E curtir uma vista incrível E ao lado A gente tem o Café no Caminho Um espaço também tão bonitinho De você vir aqui Tem um famoso pão de queijo Olha que espaço bonitinho Lindinho E também tem uma vista maravilhosa Olha só E agora ela vai dar uma mordidaça Nesse pastel delicioso Aqui Olha, com suco natural de manga E o legal é que todos os sucos aqui São naturais E eu tenho que filmar também Sabe quem? Mateus comendo Olha lá Vai, Mateus Tá gostoso? Tá Hummm Que delícia Tá chegando o meu E eu tô morrendo de fome Mas é isso E chegou o meu pastel E ó Ah Hummm Muito bom Casquinha Chequinha Ó E eu super recomendo Vocês pararem o Café no Caminho E pedir o pão de queijo Que é delicioso Eles mesmos que fazem Tem café Tem café de Tem pão de queijo com pernil Frango É Enfim Eles montam um lanche dentro do pão de queijo Ó Saboroso E o legal de você vir pra Gomeral É que você tem vários picos e vários pontos De imagens sensacionais da Serra da Mantiqueira Um lugar maravilhoso pra você vir, curtir Olha, nós estamos no inverno Mas tá um solzinho tão gostoso Às vezes bate um ventinho gelado Mas tá muito bom Então super recomendo Você que vai passar por Guaratinguetá Que vai vir pra conhecer a cidade Venha conhecer o bairro do Gomeral Ao pé da Serra da Mantiqueira Que é maravilhosa Nós estamos indo agora pro bairro dos Pilões Que é um outro bairro rural aqui na cidade de Guaratinguetá Ao pé da Serra da Mantiqueira Um bairro muito legal É a primeira vez que eu tô indo Lá no Gomeral, nas Pedrinhas Já fui várias vezes Mas esse ponto é a primeira vez E aqui ó Nesse ponto que a gente tá A gente já vê O riozinho que corre Vindo da Serra da Mantiqueira Percorrendo Isso aqui é um ponto de parada também Pessoal de pedal faz muito aqui Para pra tirar uma foto É um ponto bonito de parada E nós viemos conhecer o Mosteiro de Belém Que faz parte do caminho até o bairro dos Pilões Então é um lugar assim Que muita gente Próprio Guaratinguetá não conhece Se você quiser visitar o Mosteiro de Belém Aqui na cidade de Guaratinguetá Você precisa fazer o Agendamento Com antecedência Como nós não fizemos A gente não vai conseguir entrar Mas eu quero mostrar um pouquinho Para vocês por fora Tem algumas condições também Vocês não podem vir com shorts Tem que ser traje Calça principalmente Mulheres né Nada colado no corpo Então tem algumas regras Que você precisa obedecer Então é um lugar muito bonito De paz Você ouve o Canto dos Pássaros O riozinho Também Que desce da Serra da Mantiqueira Correndo aqui do lado E é um espaço muito bonito Mas Eu vou conseguir filmar Só por fora Para vocês Porque eu não fiz O agendamento Com antecipação Tá bom? É isso aí Nós estamos aqui no Recanto dos Pilões Eu estou bem na ponte Uma ponte bem bonitinha E aqui é o ponto também Do pessoal que faz pedalada Eles param E vem nadar aqui Vou mostrar esse ponto Que dá para nadar Fica bem embaixo Aqui da ponte É aqui Esse ponto É um ponto mais Fundinho Que dá para você nadar Um pouquinho Se refrescar Mas olha que espaço bonito Aqui Muito lindo Com essa vista maravilhosa Da serra E aqui é uma água Bem transparente Deve ser trincando De gelo De tão gelado E para você vir Passar o dia E curtir Esse riozinho Aqui do lado Você tem o Recanto dos Pilões Um lugar maravilhoso Onde você pode Deixar seu carro Tem alguns Tem alguns valores Aqui Vou mostrar para vocês Carro Dez reais Família Dez E moto Cinco reais Então você pode curtir E o riozinho É logo ali Então aqui tem umas mesinhas Umas cadeiras Para você ficar E curtir o dia E aproveitar Aqui você pode ficar Lá do lado também Gente aqui na Do lado da estrada Indo para o Chaparral A gente encontrou Esse balanço Muito legal Para tirar umas fotos É um balanço Que tem que ficar Tem que tirar as fotos Meio de costa Para parecer um pouco O pé da serra Da montiqueira Mas minha irmã Já sentou ali Para tirar foto Bem legal Tem uns banquinhos Aqui ó E aí Tati Tá bem? Acabamos de invadir Uma propriedade particular E ela não contou Para vocês Eu passaria horas Aqui sentadinha Admirando essa paisagem Quem veio nos recepcionar Foi ele? Vem neném Ai meu Deus do céu Olha aqui gente Que alegria Uma outra dica Que eu vou deixar Aqui para vocês É esse restaurante Chamado Chaparral Fica aqui no bairro Dos Pilões Em Guaratinguetá Como é uma quinta-feira À tarde Quatro horas da tarde Tá fechado queridos Mas eu queria deixar Essa dica para vocês Como a gente veio Aproveitar o bairro Dos Pilões Conhecer um pouquinho A gente chegou Até esse restaurante Tem até uma piscina Aqui ó Nesse restaurante Tem um riozinho Que passa ali embaixo Então fica a dica Aí para vocês Que querem um restaurante Bem na mata Ao lado da Serra da Mantiqueira Chaparral Aqui em Guaratinguetá E aqui tem um amplo estacionamento Ó Para deixar os carros Bem no pé da Serra da Mantiqueira Maravilhoso esse lugar E aqui na estrada A gente voltou por outro caminho Não pelos bairros dos Pilões Olha que ponto maravilhoso Aqui ó Nós estamos no bairro da Colônia E aqui é a grande produção de arroz Então isso aqui em volta É tudo cheio de água Que abastece né A plantação de arroz Só que agora tá Já tá fora da colheita Nós chegamos aqui no Pesqueiro do Léo Um lugar muito bonito De você vir Curtir o pôr do sol Vou mostrar um pouquinho Para vocês E de você vir e curtir E passar o dia aqui Muito gostoso Tchau 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 E para terminar esse dia Aqui em Guaratinguetá A gente veio Na confeitaria Lili Peterneli Um espaço lindíssimo Muito agradável Para você vir E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que com muito carinho E muita alegria A gente fez Curtindo a natureza Curtindo um pouquinho Dessa cidade E até o banheiro daqui é lindo Olha isso gente Que banheiro maravilhoso Sensacional Espaço muito lindinho E nós terminamos o rolê Aqui na confeitaria O que você está achando Ah lindo né Aqui é um lugar bem bonito Agradável Muito decorado né Bem delicado Muito lindo Aqui ó Tortura holandesa E um banoffee Banoffee Aqui ó Brigadeiro De morango Com morango E banoffee também Bom galera Eu estou aqui com a Lili E ela vai falar um pouquinho Como surgiu a ideia Desse lugar incrível Aqui na cidade de Guaratinguetá Boa noite Sejam bem vindos ao mundo da Lili A ideia surgiu desde os 16 anos Quando eu tinha uma mesinha ambulante Aqui na cidade Coisa local A gente começou com super bombom de morango E trufas né Era um sonho Dessa confeitaria linda Instagramável Que hoje vocês estão vendo Um pouquinho dela aqui Hoje a gente conseguiu né Construir toda essa parte da confeitaria O forte nosso são os doces Todos artesanais E também a gente tem a parte salgada Também para receber todos vocês aqui Tchau Tchau